Não confunda produtividade com resultados. Muitas pessoas, elas conseguem se organizar e realizar uma série de atividades ao longo do seu dia. Mas mesmo assim, elas sentem a sensação, elas têm a sensação de que não estão evoluindo, que estão estagnadas. Por que isso acontece? Porque mesmo realizando uma série de atividades com sucesso, elas sentem que não estão evoluindo. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Você pode relacionar produtividade com o número de atividades que você executou no seu dia. Só que se essas atividades não estiverem interligadas, fazendo com que você evolua em direção ao objetivo maior, objetivo de médio e longo prazo, você tem a sensação que não sai do lugar, mesmo tendo executado muitas atividades. Então preste atenção no seguinte, se você quer ter essa sensação de evolução, sete um objetivo de médio e longo prazo. Quebre esse objetivo em diversas atividades menores e conecte uma atividade na outra. À medida que você for executando essas atividades e você percebe a sua evolução em direção ao seu objetivo maior, neste momento você vai ter a sensação de evolução. Neste momento você vai ter a sensação que está produzindo e está crescendo. Pense nisso. Se inscreva no canal.